As Brumas de Avalon, né? Da onde que vem esse título? Meu marido achava que era as bruxas de Avalon. Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês que eu finalmente li As Brumas de Avalon. Bom, se você já leu esse livro, As Brumas de Avalon, que na verdade são três livros e num só, né? Então a gente tem um volume único ou os livros todos divididinhos, não são três, são mais. Se não me engano são quatro. Enfim, vou colocar as capinhas aqui dos livros, porque eu li no Kindle, então fica um pouco mais fácil mostrando aqui assim pra vocês. E se você já leu As Brumas de Avalon, comenta pra mim o que você achou, porque eu estava em dívida com essa leitura há muito tempo. É um livro, assim, que é um dos favoritos da minha melhor amiga, Pathy. Sim, Pathy, agora posso ganhar de novo o selo de melhor amiga, porque finalmente eu li o livro que você me recomenda há mais tempo durante a nossa amizade. E que, assim, ela sempre adorou, sempre falou muito. E eu sabia que era um livro, assim, de ficção histórica, eu sabia que ia falar de Avalon, que a personagem principal chamava Morgana. Mas eu não sabia mais nada disso, assim. Ela não trazia muitos spoilers pra mim e eu também não conhecia muito. Então, desde o começo, foi muito inspirador e, assim, tudo pra mim era muita novidade. Se você aí tá achando que você já ouviu falar alguma coisa a respeito, provavelmente você deve ter ouvido sim, porque é uma autora muito famosa, Marion Zimmer Bradley. Marion Zimmer Bradley, uma autora que já publicou muitos livros. Será que eu escrevi aqui quantos livros ela já escreveu? Não escrevi, mas, assim, são muitos. São muitos mesmo. Ela tem livros sobre o incêndio de Troia, né? Ela tem livros sobre... de ficção científica mesmo, sobre realidades paralelas, mundos paralelos. E vários livros, assim, que envolvem essa história de Avalon, que envolvem os cavaleiros da Távola Redonda e o Rei Arthur, o mago Merlin, a Morgana, as feiticeiras. Então, assim, são essas as personalidades que vão povoar esse universo encantado e maravilhoso das Brumas de Ávalon. Vamos falar, então, da obra em si, da narrativa. Eu achei incrível que ela traz protagonistas femininas para contar uma história que é marcadamente intitulada pelo Arthur, que é um homem, Rei Arthur. Mas ela vai contar, então, esse período da história a partir desse olhar das mulheres, mas, principalmente, a gente me enxergou, dando foco para a Morgana, que vai aparecer aí logo no primeiro livro, mas começa com a Morgose e com a E. Graham, que é a mãe da Morgana. É um livro, assim, que ele não é narrado em primeira pessoa, tem um narrador em terceira pessoa, mas, em vários momentos, ele fala assim, Morgana fala, e aí traz esse ponto de vista da personagem, da Morgana, da E. Graham e de outras personagens. Então, essa narrativa aí sobre o circo arturiano começa com a mãe da Morgana no primeiro livro, que é a E. Graham. E aí, assim, é muito interessante, porque é um... Você quer ficar olhando a mamãe? É? Tá louco. É muito interessante, porque é isso, ficção histórica, super bem ambientada, bem construída. As Brumas de Avalon, né? Da onde que vem esse título, né? Meu marido achava que era as bruxas de Avalon, mas são as brumas, porque só as feiticeiras, só quem conhece aquele caminho que consegue evocar as brumas. Brumas é neblina, é fumaça, então, imagina, assim, você começa a ver um monte de fumaça, um monte de neblina, você se perde nesse caminho, e aí você, então, adentra para as brumas de Avalon. Então, esse território encantado, chamado Avalon. E aí, então, a gente vai chegar, até a gente chegar no Arthur, entender quem é o Arthur, e por que ele é tão importante, a gente passa por essas outras personagens, principalmente femininas, que vão aí protagonizando essas histórias. E isso eu achei incrível, eu acho que a Marius de Milbradley não à toa se solidificou de uma forma tão importante na nossa história da literatura, porque ela faz essa releitura das histórias a partir desse ponto de vista de protagonismo feminino. É um pouco parecido com o que várias autoras tem feito mais recentemente com a mitologia grega, com as grandes histórias da Guerra de Troia, ou mesmo outros mitos. A gente tem, agora, recentemente, eu li Ariadne, que inclusive eu vou fazer vídeo para vocês, e aí também, é a Lenda do Minotauro sendo contada a partir do ponto de vista da Ariadne. Então, esse protagonismo feminino é algo que me chamou muita atenção e que eu adorei, que fosse essa a abordagem dos livros. Alguns temas que permeiam essas histórias dizem respeito aos conflitos de ideias na passagem do paganismo para o cristianismo, quando eles coabitam, quando as duas bandeiras são representativas para aquela comunidade, e, de repente, o cristianismo começa a ter mais força e, de fato, se solidificar como a religião principal ali da Bretanha. A gente também vai ter os embates entre os saxões e os cavaleiros do rei Arthur, todos os soldados da Bretanha. Nós vamos ter, então, sacerdotisas, vamos ter o mago Merlin, vamos ter o graal, né, o santo graal, esse mistério, que aí continua sendo mistério aí no livro. E também nós vamos ter a rainha do lago, que é a grande sacerdotisa, importantíssima aí para essa comunidade, para esse povo, para esse povoado, para essas pessoas encantadas. E essa sacerdotisa do lago é uma personagem, assim, muito cativante, mas, ao mesmo tempo, ela também mostra como as pessoas são capazes de qualquer coisa para alcançar os objetivos delas. Então, infelizmente, me lembrou pessoas que eu conheço. isso, mas fica aí entre parênteses essa informação. E é legal também, depois eu fui dar uma lida, né, porque eu fiquei tão cativada, assim, por essa história, eu amei. Costumo, como são muitos livros, muitas páginas, né, demora bastante tempo para você sair dessa história, mas como ela é incrivelmente escrita e, nossa, é uma delícia de ler, eu li em menos de uma semana, assim, todos os livros. Então, eu fiquei muito obcecada por esse espaço narrativo de ficção histórica, esse gênero, né, que fazia muito tempo que eu lia, né, de ficção histórica. E aí, eu fui estudar um pouquinho, fui atrás, só, assim, ler um pouquinho da Morgana, né, quais são as outras vertentes que falam dela, né, as outras versões da história dela. E aí, existem muitas mudanças que foram acontecendo com o passar do tempo. No começo, de Feiticeira Curandeira para a irmã de Arthur, a imbiga de Guinevere, a antagonista de Arthur. Então, assim, ela vai assumindo papéis diferentes com o passar do tempo, principalmente, creio eu, né, por conta dessa questão do cristianismo. Então, quanto mais a cultura cristã fica enraizada na nossa sociedade, mais a Morgana vai ser vista como antagonista, ou como uma feiticeira que merece a morte, sabe? Ou mesmo como alguém que rivaliza com outra mulher, que no caso é Guni Ver, que é uma personagem bastante importante também aí pra toda essa narrativa. É muito legal que essa leitura me suscita muitos questionamentos, assim, eu fiquei bastante refletindo sobre alguns aspectos que dizem respeito a processos dicotômicos, né, um versus o outro. Então, liberdade versus submissão. O que é uma mulher livre? O que é uma mulher submissa? O que é um povo livre? O que é um povo submisso? O que é ser submisso a Deus? O que é ser submisso ao homem? Um homem submisso a Deus, mas também submete as suas mulheres e essas mulheres têm que ser submissas a eles mais do que a Deus. Enfim, um Deus versus outros deuses e deusas, né, outra dicotomia presente nesse romance. O que quer a deusa? O que quer a grande mãe? Essas personagens têm esse fator do destino, do desejo da deusa como aquilo que guia a vida delas, né? Tudo vai acontecer de acordo com o que a deusa quer, o que a grande deusa quer. E quem é essa grande deusa? Essa grande deusa, na verdade, é Deus? do cristianismo ou são, como o próprio Merlin diz, todos os deuses na verdade são um só pra poder até fazer essa transição entre um tipo de pensamento politeísta pra um pensamento monoteísta, né? Com um deus só. Há mais um deus ou todos são um, né? Outro pensamento que permeia bastante essa obra. Eu fiquei muito encantada, aprendi muitas coisas. Uma curiosidade que eu aprendi é que o Merlin, por exemplo, é um nome que não é o nome da pessoa, é como se a gente dissesse assim, o Papa, né? É o equivalente de Merlin, porque ele não se chama Merlin, é um papel que ele é revestido por esse papel de Merlin. Então, tem o Kevin, que é um personagem que vai ser o Merlin, e aí, isso eu não sabia, eu achava que Merlin era um mago e tal, e não, na verdade, é um papel desse super sacerdote, super... Essa pessoa com quem as outras vão se consultar, que tem muita sabedoria, e que é esse mago Merlin, né? Então, é muito legal, porque as Brumas de Ávalon, elas estão presentes na nossa cultura há muito tempo, né? E assim, por exemplo, a Morgana em si, que é essa personagem principal do livro das Brumas de Ávalon, e ela é referida na minha vida desde a minha infância, né? Quando eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum e tinha a Bruxa Morgana, exatamente, fazendo alusão à grande sacerdotisa Morgana. Tem também a série da BBC, que é mais recente, mas ela é vista como vilã e traidora, um pouco daquilo que a gente já falou um pouquinho, de como a imagem da Morgana foi mudando ao longo do tempo. E aí, ela foi pendendo a imagem dela pra ser mais mais, assim, unilateral, diria, sabe? Menos profunda. Eu acho que a Morgana, quanto mais ela se afasta dessa visão de vilã, de antagonista, mais profunda ela é, mais ambivalência ela tem. E, de fato, nas Brumas de Ávalon, a Morgana ali, ela é muito ambivalente. As personagens todas são assim. Elas têm posturas que a gente vai dizer nossa, é isso aí? E outras a gente vai falar não, não acredito, sabe? Tem personagens que a gente vai amar e depois a gente vai odiar e depois a gente vai amar de novo. E acho que isso é super verossímil e faz muito parte do que a gente sente ao viver com as outras pessoas. Então, quando o livro traz esse aspecto, eu acho muito interessante. Então, se você gosta, assim, está afim de entrar numa super jornada histórica, vai amar as Brumas de Ávalon, super recomendo. Mas, eu acho muito importante também dizer que uma das minhas reticências para ter demorado tanto para ler esse livro foi porque essa autora, a gente ficou sabendo, lá em 2012, não, lá em 2014, pela filha dela, que chama Moira Greyland. Moira Greyland. Ela veio a público em 2014 para contar que a mãe dela, a Marilson Bradley, a mãe dela, principalmente dela enquanto ela era criança. E isso, assim, ela e o pai. Então, ela ajudava com que o pai ficasse com ela e ela também ficasse com a filha. E isso dos 3 aos 12 anos de idade, fazendo com que ela vivesse vários episódios traumáticos. E, assim, é aquilo, né? Como que a gente separa a obra do artista, do autor? Como a gente vê outros tantos escritores, poetas, músicos com ideias nada legais ou práticas nada bacanas na vida real, mas que produziram obras incríveis e que são, assim, dignas de louvor. Então, é aquele famosíssimo embate, né? A gente separa ou não a obra do autor. E, nesse caso, durante muito tempo eu não consegui fazer isso. E agora, acho que, não sei, me deu uma vontade. Era Halloween, né? No mês passado, em outubro. E aí eu falei, ah, quero ler algo que tenha personagens bruxas, que fale de histórias que envolvam bruxas e feiticeiras. E aí eu lembrei das Brumas de Avalon e fui muito nessa pegada, assim, sem tentar, tentar não misturar as coisas com a autora. Mas, eu confesso que é muito difícil. E esse caso, inclusive, foi relatado numa biografia que a filha escreveu da mãe, da Mary Zimmer Bradley, que chama The Last Closet, The Dark Side of Avalon. Então, O Último Closet, O Lado Escuro de Avalon. E foi publicado em 2017, que conta, então, esse lado obscuro aí dessa mãe no mínimo terrível que fez essas coisas com a filha. Com ressalva aí da autora, né, infelizmente, mas eu acho que nesse caso valeu super a pena, super recomendo. As Brumas de Avalon já fazem parte agora desse meu ano de 2022. Finalmente, eu consegui ler esse livro e eu recomendo pra você ler. Se você curte audiobook, a Storytel, que é um aplicativo que eu já mencionei em outros vídeos aqui, tem todos esses livros narrados em português. Eu fui acompanhando, então, enquanto eu lia o livro no Kindle, ouvia a narradora no audiobook. E essa foi uma experiência incrível, assim, porque a moça que narra é maravilhosa, a voz dela é muito bonita e ela faz vozes diferentes pros personagens e parece meio bobo falando assim, mas depois que você assim, você entra no clima é demais. E aí, tem todo um vocabulário, um jeito mais impostado, mas que fica muito bonito ali na voz dela e vale muito a pena essa experiência de ouvir e ler ao mesmo tempo o livro. Então, se você ainda não leu, leia As Brumas de Avalon. Se você já leu, me conta o que você achou e se você sabia dessas coisas a respeito da autora. Muito obrigada e até o próximo.